Este capítulo narra sete episódios, todos eles com profundas lições práticas. Número 1, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diferentemente de uma personalidade que entraria num cavalo e com pompa, demonstrando grandeza, demonstrando poder, Jesus Cristo faz sua entrada num jumento, demonstrando humildade e simplicidade. Número 2, a purificação do templo. Fazer negócios com a fé é algo totalmente errado. Número 3, Jesus efetua curas no templo. Jesus alterou totalmente o sistema de adoração, pois pessoas enfermas não tinham permissão para entrar no templo. Com isso, o mestre demonstra compaixão. Número 4, a figueira sem fruto. A fé pode levar-nos a fazer grandes obras. Número 5, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Jesus tem autoridade no céu e na terra. Número 6, a parábola dos dois filhos. Deus espera compromisso leal de nossa parte, especialmente daqueles que são de seu povo. Número 7, a parábola dos lavradores maus. O reino de Deus está à nossa disposição, mas não devemos ser orgulhosos ou arrogantes, rejeitando seu convite para a salvação. No relacionamento com Deus, o que realmente importa não é quem somos ou o que fazemos por Ele. O que realmente conta é o compromisso que assumimos com Deus. Bênçãos do Pai Celestial para você no dia de hoje. Bênçãos do Pai Celestial para você no dia de hoje. Obrigado.